Ah, deixa o baile rolar, tô só com as bravas do meu manhã rica, sou senoada E aí, que eu separei uma ziadinha pra nós não surgir A lança já tá pra chegar, convoco as piranha e as maladras que hoje tem close Várias foto pra tu tirar, então vem, então vem Com a xereca pro trem, que assim eu passo mal Tu vai gozar, roçando no parafal Tropa do lobo mal, escutou o que eu faço?